Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Vou voltar curtir o baile no mundo Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando rapa está do moço Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando rapa está do moço Vou voltar curtir o baile no mundo Vou voltar curtir o baile no mundo Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando rapa está do moço Vou voltar curtir o baile no mundo Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando rapa está do moço Vou voltar curtir o baile no mundo Eu vou voltar para o baile no mundo Eu vou voltar para o baile no mundo Trompa aí Trompa aí